Tentando aquela farinha do peixe que sobrou, a gente não vai jogar fora. Agora a gente vai colocar manteiga, tem que ser manteiga mesmo. Depois a gente vai pegar aquela farinha panco que sobrou, nós vamos fazer, ó, vamos pegar coco. Eu vou pegar coco ralado, ó, colocou coco ralado. Isso aqui vai ser uma salada, tá? Agora a gente vai colocar a farinha panco, olha a farinha panco. E agora a gente vai com o que sobrou do peixe da farinha panco. Bora lá fazer essa delícia de salada com ovo. A gente agora já está mexendo, tá? Aqui tem a manteiga, tem o coco, ó, bora lá. Preparar essa delícia de, pra salada que sobrou do peixe, da farinha panco, não pode jogar fora. Então a gente está reaproveitando pra fazer essa delícia pro almoço. Olha aqui, gente. Uma receita deliciosa. Nunca se jogue nada fora. Aproveite tudo, tudo, gente. Tá? Porque ele pega o sabor na farinha panco. Quando você não se joga fora, aproveita e faça essa salada, essa salada pro almoço com coco, o resto da farinha panco e manteiga. É bem simples e leva ao fogo. Olha pra vocês verem, que delícia que vai ficar. Agora colocamos açúcar, tá? Essas aqui você pode pôr em cima da salada. Pode ser em cima da salada de alfásco, tomate, pode se pôr em cima da salada de batata, gente. É muito gostoso, tá? Veja isso, olha que delícia. Já só não olhar já tá ficando bom. Imagina em cima dos pratos. Se você fazer um peixe também assado, você pode pôr em cima também. Fica bem gostoso, maravilhoso. A gente vai pôr canela. Olha o cheiro da canela, gente, já. Que maravilha. Hum, muito bom, hein? Tá no fogo ainda, tá mexendo. Vai ficar um tipo de uma farofa, gente, mas é bem saborosa. Nossa, é bem diferencial. Uma salada, final de ano, tá? Um evento. Olha aqui, veja isso. Com a farinha pão, você faz essa delícia de salada pra pôr em cima do peixe, em cima do frango. Pra pôr em cima de uma salada com alface, tomate. Pra pôr em cima de uma salada de batata. Olha, veja isso, gente. Que delícia, olha aqui. Olha, olha a maravilha dessa salada. Olha, da farinha pão. Hum, bom, hein? A gente já tá começando a fritar a farofa. Olha lá. Hum, olha, veja. Veja isso. Hum. Bom essa farofa, hein? Hum. Na bacia, gente, olha aqui, veja isso. Olha. Olha que delícia. Gente, maravilhoso, né? Olha, gente. Agora eu vou provar pra vocês aí. Hum. Gente, muito bom. O sabor do coco com açúcar. Hum, maravilhoso. Pra você pôr em cima da salada. Hum, muito demais. Então é isso aí, gente. Espero que vocês gostaram do meu vídeo. Compartilhem. Deixem seu joinha e inscrevam no meu canal. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.